Bem vindo ao canal Baraka Games Se você não quer perder nenhum vídeo e nenhuma live Se inscreva no canal e deixe seu like Temos live todos os dias e vídeo todos os dias Peraí Dacos Eu só trai da gente aí Juntão de capacete eu vou pegar eles Já ta em cima da vida Ah a Power Minha porou de funcionar Peraí Dacos Peraí Dacos Dirige Dacos Pera pra dirigir Pera pra dirigir Rápido Vai dirigindo aí mano que eu vou ligar o programa pra esperar até O jogo Vai dirigindo meu guerra A minha pessoa da live não vai ver o jogo Vambora Troca de lugar, troca de lugar Troca, 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 troca Vambora, moleque Passa a história aí mesmo pela frente Rápido aí, né, que eu quero que o gás já tá vendo Mano, o negócio é a gente pegar Logo o nitro, tá ligado? O nitro não quer bolado Mas o carro anda bem mais rápido Eu não fiz vida a seguida, a gente já tá Vamos voltar então, já vamos pra frente Nossa, o gás anda rápido, viado Eu acho que eles aumentaram a velocidade do gás aqui no jogo E o gás aqui já Nossa, o gás anda na nossa colinha Nossa, o ambiental mesmo E o gás anda na nossa colinha aí, véio Vai pegar a gente Vai passar da gente Fudeu, mano, fudeu, mano Nossa, ele tá muito perto, véio Ele tá correndo mais, véio Ele tá correndo mais Às vezes eles aumentaram só nesse modo aqui No modo normal a gente corre mais, pouco dás É, tipo, às vezes eles aumentaram o gás só nesse modo Bora correr, moleque Nossa, essa parte daqui, essa parte daqui não tá boa pra gente, Darks Mas, tipo, não caiu quase ninguém aqui, então deve ter batido na sua frente Na outra a gente achou o NIT logo de cara, véio Mano, o negócio é tentar dar o tiro na cabeça, véio Vai arrancar muito vida logo do cara Tipo, ah... Ah... O tiro na cabeça, ele conta, tipo, destruindo o carro também Ele conta... Conta, pô, se ele acertando o cara, o... É melhor você acertar os caras que acertar o carro, Darks Beleza? É, velho Olha o carro ali embaixo, hein, na rua, hein Tô vendo no mapa, hein No meio da rua ali, tem o carro Vem na estra... Aí, ó, embaixo Não sei, explodiu já Na cabeça, boa, Darks Explodiu de um Tem, ó, tem, ó Não, tô bem, tô bem, tô bem Nossa, prendeu a gente, prendeu a gente, prendeu a gente, prendeu a gente Cura nois, cura nois, cura nois Tô corando, tô corando Deixa eu dar um tiro É, vai corando, vai corando, vai corando. Eles não têm vida, eles não têm vida. Tenta pegar no cara, tem que pegar no cara. Não toca no carro não, toca no cara. Estou procurando, estou procurando. Beleza. Curou? E aí, tem um carro em cima também. Nossa, tem um carro em cima também. Nossa, tem 92 naquele carro ali que ele bomba em cima. Achei que tem um HS no caso. Calma, calma. Deixa eu pegar esses esses aqui. Esse aqui vai ser bom pelo menos. Eu sou pegando mais bala, velho. A gente pegou um monte de caça vermelha. Eu não estou ganhando mais munição. Nossa, o nitro acabou. O menor é subir, velho. Ah, nitro, porra, nitro. Cura nois, cura nois, cura nois, cura nois, cura nois, cura nois. Tá porra, tá porra. Eita, viado. Pegou o voo. Que isso, velho. Vai cura nois aí. Cara, o nitro, essa porra é forte, mano. Ó, os caras estão dando tiro aqui, ó. Nossa, você mandei o drift aí? Olha ali, eles explodiram o carro ali agora. Olha onde, olha onde posição. É ali em cima, pô. Ali atrás. Só que ali pro... Não, 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 não. Ali em cima dele. Acabou o passarinho. 75. Mas estão dando a gente já, velho. De longeão, você não prega o dedão, mas dá um toquinho. Tomou muito tiro, velho. Ele tá curando, velho, que ele não tá tirando. Nossa, tem carro atrás, tem carro atrás de nós. Esseische Tor предложido. Pega ele na frente, pega ele na frente, pega ele na frente, velho! Eles estão aonde, mano? Oh, isso, estou tomando dois, estou tomando dois, estou tomando dois, nós sai daqui, Vamos sai daqui, velho. Vê os coronaites, vê os coronaites, ve as coronaites, Vê os coronaites, ve as coronaites, ve as coronaites. Eles veem aí, eles veem na frente! Peguei, 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 peguei. Tirei por dentro, perto de lado. Tá se encolêndo, está se encol昨, keg depende, pega, pega, pega! Tirei mais. a nossa árvore está na frente eu vou roubar neles Vou roubar neles vela explodores boa garota coro não, 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 coro não Eu vou sair fora dos caras, vou sair fora dos caras, tô saindo fora, tô saindo fora. Oi? Começa a live aqui, velho. Beleza, cura o nosso urgente, cura o nosso urgente, 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 urgente. Terminar isso na minha vida, velho. Fica por aqui, fica por aqui, fica por aqui. Mas tá bugado o jogo, eu tô avisando, viu, tá difícil de conseguir achar a partida, velho. Fiquei mais de 15 minutos pra achar essa aqui que eu tô jogando agora. Não, pra achar a partida de carro, né, Aljão? Não, normal de carro, qualquer um, mano. Fiquei mais um. Fiquei mais um. Tô tentando sair dos caras, mano, a nossa vida como é que tá? Tô tentando sair do pé. E só tem mais um ki. Tá jogando o que? Ranqueada? Não dá pra jogar ranqueada, mano, não começa a partida, você vai voltar manutenção. Agora dá, barata, voltou ao normal. Mano, você falou isso agora e eu fui lá jogar e não consegui, velho. Tem 10 minutos ficando aquele botão lá, velho. Ah, não ia morrer, cara, tem cara todos lá, velho. Tem que ir lá no meio, tem que ir lá no meio. Pra mim vai ser o normal. Nossa, eu pei tudo, viado. Nossa, eu tô quase destruindo aquele carro ali. Vai ali atrás. Eu ganho um HS milho duas vezes. Mano, só vai destruindo, mano. A gente tá no finalzinho, a gente tem ganhado essa parte daqui, velho. Consegui pegar armadura, consegui pegar armadura pra nós. Eu não tô mentindo, eu não tô mentindo nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Eu vou deixar ele se matar. Tem que deixar ele se matar aí. Tô deixando, tô deixando, tô usando negativo do morro. Ah, o gás tá aqui, velho. Ah, não, o Riva caiu no gás, não! Ah! Ih, fudeu, Darks, fudeu. Morreu. Ganhou, amor! Perdeu! Caralho! Caralho, viado, que partida louca, mano! Nossa, papo demais, Darks. Que isso, velho. Não, na moral, essa parte não mereceu. Galera, essa parte não mereceu o like de vocês, mano. Que isso, viado? Que partida foi essa, mano? Caraca, matamos seis ainda, viado. Nossa, de legividade, ó. Caraca, nitro e tal. Vamos ver essa ranqueada do motor funcionar?